São Luís Igrejas seculares com seus velhos carrilhões Teu passado de glória, a história nos contou Teus prédios coloniais, o patrimônio tombou Terra de Dona Ana Jansen, mulher de fibra e coragem Desde que a sua carruagem ainda vaga pelas ruas, causando pavor Rufou o tambor, a corte levantou Pra queimação das palhinhas lá na casa de Nagô Rufou o tambor, abalou as ruínas É a São Pantaleão fazendo a festa do divino na casa das minas Criolimina, Saravá, meu pai Xangô Toda cheia de mistérios, São Luís, ilha do amor São Luís, canto pra te enaltecer Tua poesia, fantasia, meu bebê Vejo o teu passado presente nas ruas, fontes e fontes E no teu presente eu vi brincar Pra amanhecer Pedra de cantaria, borda com os calçadões Igreja de São Luís, com seus prédios carinhões Teu passado de glória, a história nos contou Teus prédios coloniais, o patrimônio tomou Pedra de Dona Arajão, senhor Mulher de fio e coragem Dizem que a sua calhagem ainda paga pelas ruas, causando pavor Voltando na ilha, a corte levantou Na ilha, na queimação das parinhas Lá na casa de amor O conto amor Na ilha, a baloa azulina Na ilha, é a sol fantasia, o vazio da festa Do tipo na casa das minas Criolimina, Saravá, meu pai Xangô Toda cheia de mistérios, São Luís, ilha do amor Criolimina, Saravá, meu pai Xangô Toda cheia de mistérios, São Luís, ilha do amor São Luís, canto pra te enlouquecer Tua poesia, fantasia, meu bebê Vejo teu passado presente nas ruas, fontes e fortes E no teu presente é o brilhão, amanhecer Pedra de cantaria, porta teus calçadões Igreja, seu nome, com seus velhos caminhões Teu passado de glória A história nos contou A história nos contou Teus prédios torneais A história nos contou A história nos contou A história nos contou A história nos contou Criolimina, Saravá, meu pai Xangô Toda cheia de mistérios, São Luís, ilha do amor A história nos contou A história nos contou Criolimina, Saravá, meu pai Xangô